Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. A coisa no lençol. A moça que nos conta esse relato diz que mora numa cidade bem pequena do interior de São Paulo. E isso aconteceu na verdade mais com a mãe dela, embora ela e os irmãos estivessem presentes. A mãe dela contou que quando eles eram pequenos, ela, o irmão e a irmã, certa madrugada ela acordou com um furdunço da criançada lá que parecia que estavam brincando no meio da madrugada. O que que ela fez? Falou, não vou lá chamar a atenção dessa criançada, o que é isso? Essa hora da madrugada estão fazendo folia? E ela resolveu ir até lá para chamar a atenção dos filhos, das crianças. Mas antes dela levantar, a porta do quarto dela estava aberta. Então antes dela levantar, ela olhou para a porta do quarto, que estava para o corredor dos quartos, né? Ela olhou e ela viu alguém coberto com o lençol dos pés à cabeça. E não era qualquer lençol, era o lençol dos filhos dela, que tinha uma estampa de anjinho. E essa pessoa estava andando bem rápido e entrou no quarto das crianças. Ela imaginou, é um dos meus filhos, né? As crianças estão brincando aí, correndo pela casa de lençol na cabeça. Então ela levantou, foi até o quarto deles, pronta para chamar a atenção das crianças. Mas aí a surpresa. Quando ela entrou no quarto das crianças, todos estavam dormindo. E o lençol que aquela pessoa ou aquela coisa estava vestindo, ou estava debaixo daquele lençol, esse lençol de estampa de anjinho estava nos pés da irmã dela, estava cobrindo os pés da irmã. Então a mãe contou isso para as crianças na manhã seguinte. Que coitada das crianças, né? Podia ter poupado as crianças disso, né? Porque eles com certeza ficaram morrendo de medo. Sim, ela disse que eles ficaram morrendo de medo. E fica a pergunta, o que era aquilo? Quem era ali embaixo daquele lençol? Era um espírito brincalhão? O que eles estavam querendo fazer com a família, com as crianças? Qual é a sua opinião? Eu sei que é sinistro. Imagina você ver o tal da pessoa com lençol na cabeça, correndo no corredor e, tipo, não tem nada? Parece meio que cena do filme O Sexto Sentido. Bom, se ela escutou a algazarra de criança, devia ser umas crianças que estavam lá brincando no quarto dos filhos dela. Não sei, às vezes espíritos de criança que ficaram à vontade ali, ou então alguns, como que fala? É, espíritos zombeteiros, né? Que vêm e encher o saco. Isso me lembra muito uma história que o meu irmão contou de um colega dele, parecida. Que eles tinham duas meninas, né? Eles têm duas filhas de, sei lá, 5 e 6 anos de idade. Na época era essa a idade. Então, de madrugada, eles também ouviram essas crianças brincando e rindo e conversando no quarto delas. E ele levantou lá pra chamar a atenção e falou, ó, vamos dormir, né? No que ele abriu a porta do quarto. Até ele estar na frente da porta do quarto, ele estava ouvindo as crianças. No que ele abriu a porta, ele viu que as duas filhas estavam dormindo. Aí ele diz que gelou até o pelo do... E depois disso teve um desenrolar, porque foi muito assustador. Ele tem certeza do que ele ouviu. Não eram crianças de vizinhos e nada do tipo. Aí sei que depois ele acabou chamando um pastor pra casa dele. E houve alguma revelação de alguém que tinha feito algo de ruim pra esposa dele. E aí desenrolou uma história muito louca também. Mas é algo parecido. Você escuta as crianças brincando e quando você vai ver, elas estão dormindo. Ai, meu Deus. Eu faria uma oração aí, né? Como eu sempre digo, oração não faz mal a ninguém. Fazer uma oração aí, se tiver alguma alma perdida, querendo ficar por aqui brincando. Você fala, não, queridos. Vocês precisam ir para a luz. Certo? E eu tenho uma dica de livro pra vocês. Hum, falando de fantasmas, olha. Fotos do mundo paranormal. Aqui, ó. Encontros com orbes, anjos e misteriosas formas de luz. Ó, e será? Sim. Aqui ele tem várias fotos, registros de, por exemplo, orbes. De, o que mais? Olha, umas silhuetas aqui, tá vendo? Umas formas humanas. Tem de anjos. Ó, esse aqui, credo. Sei lá que é isso. Fadas. Ó, esmalte. Eu falei. E tudo mais. Vai falar a respeito de fotos que o povo consegue desse mundo paranormal. Recomendado. Está vendo lá na loja sobrenatural.com.br E se você gostou desse relato, não esqueça de deixar o seu joinha. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Segue a gente no Instagram, no Snapchat, no Twitter, no Facebook, nas nossas redes sociais, por aí. Se quiser, envia alguma coisa pra gente. O endereço da caixa postal está aí embaixo. E se quiser ser o nosso patrão, você pode nos ajudar através do nosso Patreon. Patreon. Não sei. Patreon. Um beijo pra vocês. E até o próximo relato. Ah, e eu quero mandar um beijo pra Alice, que é aniversário dela. Beijo, Alice. Parabéns. Tchau.